Salve rapaziada do YouTube, beleza? Bom dia, Max aqui do Canil Guardiões de Elite na área Galera, novidades frescas na área pra vocês aí, né? Galera do YouTube sempre pega os primeiros detalhes aí primeiro Então vamos que vamos, tô indo agora, mais uma matriz vendida, tá bom? Galera que tá subindo aí na criação aí, tá pegando as melhores aí Tá levando nosso plantel praticamente todo, conforme eu já venho mencionado em alguns vídeos Estamos vendendo a maioria dos nossos cães pra poder construir a nova estrutura Como eu sempre falo, dinheiro de canil se paga com dinheiro de canil Então eu vou estar apresentando pra vocês aqui Acompanha no vídeo aí pra vocês ficarem sabendo Qual será, ou qual é o dog que a gente, né? Se é macho, se é fêmea Que a gente acabou de vender O proprietário tá vindo aqui atrás de mim pegar Então fica no vídeo Não esquece de deixar seu like aí pra poder fortalecer Deixa eu ajeitar melhor aqui a câmera Pra poder fortalecer a gente não A tá produzindo sempre vídeo pra vocês aí Galera, mais um recadinho Muita gente tá vindo me procurar por filhos do Berzila Tá? Filhos do Berzila Filhos do Berzila, galera Ninguém tem, né? Filhotinho aí de 2, 3 meses, 4 meses Ninguém tem filho do Berzila pra vender no momento Entendeu? Então, quem tá com disposição, tá? De meter a mão no carvão Me chama aqui no zap Mas tem que ter disposição, tá? É filhote de 10k em diante Então você que tem interesse em ter um filho da lenda E quer fazer um investimento Me chama aqui no zap Que eu vou te mostrar o que a gente tem preparado, né? Como sempre 7 aves escondido Tá aqui guardado, bem segurado Escolta aqui é bem preparada Não dá não Então me chama aí Mas me chama reais interessados, tá? Lembrando que é a partir de 10 mil Tá bom? Não tô sendo arrogante Não tô sendo hipócrita Não tô deixando de ser humilde Só estou passando, né? O valor do produto Tá bom? Ah, eu quero um filhotinho de 2 mil De 3 mil Me chama que a gente desenrola Mas filhote do Berzila Não tem É como achar uma agulha de um palheiro Não tem Então, né? A procura é muita E a oferta é muito pouca Então cola aqui Aqui vocês vão Vou mostrar pra vocês o que que é Se eu perceber que é curioso Eu não vou responder, tá? Desculpa aí, mas A gente já não aguenta mais É muito curioso em cima E eu tenho que ser realista pra vocês Tá bom? Então fica no vídeo aí Não sai do vídeo que já já Tem mais novidades Galera, primeiro Antes da gente ir pro vídeo Né? Do vídeo principal Que é da matriz Que foi vendida Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O doguinho que a gente produziu de excelência Mini Natinho Cachorrinho É Filho do XB Nation Que tá lá no Fará Meu irmão de criação E A mãe dele é a Isabela A produção nossa aqui do canil Se liga nesse doguinho Que em breve Vai tá aberto para coberturas Olha que cachorrinho irado, velho Olha isso Olha o tamanho Desse cachorrinho Microbule Trichoco Tá aí, se eu não me engano Seus 4 pra 5 meses Olha que coisa linda Explosão, né? A gente tá forte no monstro aí, né? Mas também temos American Bull Exótico Temos o Micro A gente gosta de ter tudo um pouquinho Se é pra criar A gente cria as raças que a gente gosta, né? Que a gente sempre criou também Aí, ó Pequenininho Esse coco aqui tá vazio? Tá Esse coco aqui eu peguei pra Dar água pros filhotes Já vou mostrar pra vocês Os filhotes do Bomber Com a Tami E com a Secreta Ei, molequinho Calma aí, rapaz Eu tinha um pouquinho Difícil de manusear, né? Porque A gente não botou guia nele ainda Mas, ó É explosão, galera Que explosão Vai pra pista do Lagos Bull Ó Cê tá doido Ficou de doido Então é isso aí Top demais No futuro tá aberto a coberturas E quem já tiver interesse Em adquirir uma cobertura Sei que tá novo ainda Mas já quiser Fechar alguma coisa Chama no zap a gente aí Valeu? O telefone vai tá aqui embaixo Na descrição do... O telefone vai tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Salve, galera Chegamos aí Vou mostrar pra vocês agora A matriz Que foi vendida A minha vai levar pra cá Eu tô olhando pra ela aqui Irmão, confesso Que eu tô até Cadelinha muito bacana Vai dar bastante fruto Pra vocês aí Deixa eu virar aqui Pera aí E aí, galera Olha aí, ó Olha a nova menina Aí, ó E aí, Gabriel Dá um louco pra galera aí, ó Show Mais uma aí pro canil Mais uma pra somar, né? Com certeza Aí, galera Essa daí é a Jade Tá? É... Foi uma matriz nossa aí, né? Durante muito tempo Produzimos Alguns cães com ela bacana Então agora ela tá Indo pro canil Hellbot Hellbot do amigo Gabriel Segue no Instagram Dá aquela força pro amigo Canil Hellbot Aí, ó Tá indo somar No canil dele É uma matriz Que passa bastante Estrutura Qualidade E corpo Os cães Cadelinha aí Triblu Aí, ó Dá uma voltinha Com ela ali Pra galera ver Puxa ela aí Isso Galera, matrizinha Que a gente tava anunciando aí Quem não pegou Para, para um pouquinho Quem não pegou Se arrependeu Tá? Porque tava um preço Espetacular Pra uma matriz Eu sempre vou Vou tá falando com a galera Quer produzir, irmão? Compra fêmea pronta Que já teve produção A galera quer comprar filhote Pra saber Se o cachorro vai produzir Ou se vai tirar A ninhada no futuro Aí, puxa lá um pouquinho Pra claridade Pra galera poder ver Qual que tá indo embora Porque depois vão ficar Mandando a mensagem Pô, essa aqui tá disponível Eu falo Não tá, cara Já foi embora Então tem que acompanhar Os vídeos aí, né É bom vocês acompanharem O vídeo Pra vocês poderem Né Tá sabendo de tudo Que tá acontecendo Aqui no Canil Show de bola Tamo junto Valeu Valeu Vambora então, Gabriel Hora de levar A menina pra casa Vamos lá Puxa ela aí Vai pra nova casa Em breve vai entrar no C Vai vir novidade Né, irmão? Quem quiser Fala tu Só seguir o Canil Canil Relbote Entrar em contato Que ainda consegue os filhotes Tamo junto Vamo que vamo Vamo lá Valeu, mano Valeu Tamo junto Valeu Show Quer sair no YouTube? Hã? Quer sair? Quer que eu leve a pequena? Não, não Que sacanagem Vai Vai passar isso Bota Bota Valeu, mano Vai galera Vai agora pra casa Jade Pra sua nova casa Vai botar onde? Na mala ou vai botar aqui na frente? Lá na frente lá Na frente Vai lá Que eu vou segurar ela pra você Cadelinha Triblu American Bull Pocket Produz Tricolor Com gosto Cadelinha aí Com linha de sangue Do Miyagi Tá Eu tenho algumas filhas delas Também lá no canil Disponível Alguma não Uma filha dela E um E um Um macho, né? Que é o malvadão E a ratinha Vai botar ela aqui? Vai botar ela onde? Aqui atrás Aqui Botar atrás? Ela é boazinha Vai filha Vai filha Entra aí Aí no esquema Vai filha Entra aí Vai Jade Puxa ela Que eu vou levantar a frente Calma, devagarzinho Pera aí Opa Devagarzinho Vai Jade Entra aí filha Será que ela vai se dar Entre as outras? Vai pô Tranquilão Botar ela no Botar ela aqui em cima? É Pega ela aí Bota ela aí Vai com uma marquinha aqui Mas deve ter sido um Bocão do outro A outra também tava É O importante é isso Show do milhão Aí ó Já vai como? No conforto Baixa o vidro Ligo Ou não Ligo lá que é melhor Rapaziada Como vocês viram no vídeo aí Né? Mais uma matriz vendida Graças a papai do céu Continuamos trabalhando aí Quem quiser mais cães Né? Quem quiser Comprar algum padreador Alguma matriz Algum filhote Faz contato Vou deixar o telefone aqui embaixo Na descrição do vídeo Me chamam aí Que tem bastante novidade Pra vocês Tá bom? Tamo junto Pronto